E aí Só tenho só um double jump Cê tem que... como ele fala? Eu sei, eu gastei meu dinheiro tudo, véi Cê vem guardando coins, véi, cê vai... Tô ligado, véi, tô ligado Cê é bobo, cê gasta O que cê gasta? Tudo mundo? Ah, pulé a tua Ai, caí Filha da mãe Ou aqui, é... se eu ditar barra rubi, eu vou perder meus coins? Deixa eu ver, barra rubi... Não, perco não, acho que não Shopping Vamos ver o que eu compro TNT RAM Triple shot, repulsor Eu já tenho isso, repulsor O que que vale a pena comprar aqui? Nada, guarda Sujo dinheiro O que vale a pena comprar em, ô, Bia? É o que que cê comprou? Mas, tipo assim... é... cê compra tudo e... gasta ou continua no seu negócio? Tenho três... Tenho três double... Mas os três double jump... Cê... tipo, os três double jump cê pode usar toda hora que cê entrar no jogo? Sério? Eu vou ter que comprar Double jump Double jump aqui Não, vou usar double jump Splash Speed Potion Slow Pot Double jump Comprei Tá, beleza Double jump Tá, deixa eu ver que eu vou comprar agora Comprei